Bom pessoal, olá a todos. Só um vídeo aqui de aviso rapidinho, ok? Eu escrevi um e-book, que na verdade ia ser um rascunho de um vídeo que eu ia fazer, mas como eu já fiz um vídeo também sobre isso, não vale a pena fazer em vídeo, que é sobre o Apocalipse Secreto. Onde eu analiso o Apocalipse, aquela teoria, sobre o fato do Apocalipse ter sido originalmente um livro judeu ou não. Então nesse e-book, esse daqui, eu vou mostrar algumas evidências paralelos com outros livros da Bíblia, algumas análises de alguns trechos do Apocalipse, até em nível sódio, que é oculto, o que leva a crer que essa teoria possa ser possível. Então não é uma análise do livro do Apocalipse, como geralmente eu faço nos estudos de preterismo. É só uma análise desse tema específico. Aqui eu não falo de cartas, não falo de outras partes, como eu falaria em outros vídeos, entendeu? Eu só vou falar exatamente desse assunto em questão e algumas curiosidades que eu já mostrei em vídeo, aqui também para vocês. Como por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui a parte... Como por exemplo aqui o fato do autor chamar os judeus de servos de Deus, né? O que não condiziria com o autor cristão. E outras curiosidades aqui, ó. E os servos do nosso Deus. E outras curiosidades, ok? O e-book não está muito bem editado, porque eu uso o Word Online. E como essa época do ano eu não tenho conexão, Às vezes eu tenho dificuldade em destacar algumas palavras, por causa do mouse fica tudo confuso e fora de foco aqui, tá? E esse e-book eu vou estar disponibilizando no meu blog, para quem quiser, vendendo a 15 reais, tá bom? Deixa eu até colocar aqui para todo mundo saber. Só lembrando que quem já colabora comigo, ou quem já... Quem é amigo, algumas pessoas, ou quem não puder comprar nem adquirir, mas quiser ter esse e-book... Ô Ronaldo, manda para mim seu e-book, né? Só 40 páginas mesmo. Não tem problema. Mesmo se a pessoa não tiver dinheiro e nenhum valor, eu vou estar disponibilizando. Até para as pessoas que já convivem comigo, lá do grupo, não tem nenhum problema, ok? O dinheiro aqui é só para quem realmente quiser colaborar ou ajudar. Agora, a única condição que eu estou impondo para esse e-book, é... Para dispor esse e-book para as pessoas, é só para as pessoas que seguem o meu canal, tá? Essa é a única condição que eu vou dispor. Para quem não segue meu canal e não conhece o meu trabalho, Mesmo que eu me oferecer mil reais por esse e-book, eu vou tentar evitar de disponibilizar. Por quê? Porque esse e-book não é voltado para cristão. Quem conhece a minha teoria do que o apocalipse seria um livro judeu, sabe que pode ser um pouco ofensivo para os cristãos. Vai tocar em alguns pontos meio delicados, que podem contra a fé cristã. Isso só vai gerar atrito e eu também não tenho interesse em atacar a fé de ninguém. Então, a única condição que eu vou dar, mesmo para quem eu for dar gratuitamente o e-book, ou para quem quiser, é que a pessoa, pelo menos, já conheça o meu trabalho, o meu canal, ok? Então, quem quiser aí, pode mandar um e-mail, ou adquirir. Aí, todo mundo já sabe o meu e-mail, é só colocar aqui no blog. Ou quem já me tem nos grupos do WhatsApp, pode também me mandar uma mensagem lá, que eu mando também pelo WhatsApp, tá? Ó, é vlogdor46.com.br Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.